Ahhhh, to com depressão Tá pra quanto esse revólver? Hoje tá por quinhentos, como não? Tu deixa a minha mãe vendendo revólver? Tá por quinhentos Ei, mas se eu to ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas eu não vou devolver não Que devolver o que? Aí tu quer... Não vai devolver não é? Seu buceta Eita porra! Em excelência Que moço Que cagou rapaz, tá doido?